Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão Pra que Pra que Pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que Tentar fugir de mim Olha Eu sempre vou te seguir Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto O resto é solidão Pra que Tentar fugir Pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Se pra mim só tem você Me diz pra que Tentar fugir Pra que Tentar fugir de mim Se mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir Tentar fugir de mim Tentar fugir de mim Tentar fugir de mim